Lê Rússia reunião com o seu ministro e a quinta-feira semana, né, o governo decide suspender a impunização do confinamento domicileiro geral da comunidade síria e a capital dele também enfrenta a situação de desastres naturais. O governo foi de decisão, né, atuou a viva na comunidade e a cidade dele, onde reativa a rica ser na atividade de negócio, movimento de transporte público, no facilita em uma rota e atividade, lhe lhe o movimento para apoio à vítima inúdaçãs e ira muda, como se ser naquela fatia e a fatia refugiada. O governo autoriza livremente, mas se continua a manter regras, se a situação centro de gestão de crise, onde houve o teste de restreio, mas desloca o município. O Conselho de Ministros, nós, decide atu suspender, a imposição do confinamento domicileiro geral da população e do município dele, todo o governo decide filha a falha. O Conselho de Ministros, o confinamento domicileiro ou confinamento obrigatório, se suspende, todo o governo decide filha a falha, mas bem, cerca sanitária para o município dele se permanece. O Conselho de Ministros, o confinamento domicileiro geral da população e do município 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 do município. O Conselho de Ministros, o confinamento domicileiro geral da população e do município 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 O que é importante para morrer no Rio de Janeiro, funciona muito bem. Nos transportes públicos não funcionam muito bem. O transporte público, não são taxis, micro-LED, não funcionam muito bem. Isso facilita o Ita-Hotu. Isso é muito bem. Hoje em dia, nós morreram. Nós morreram durante o período de dia. O Conselho-Ministro Moça aprova o projeto de resolução do Governo para manter a imposição de cerca sanitária e o município de Bokau, no Viqueque Baloram-Ritutã. Continua a bando a circulação EMA entre o município de Sirene e o município de Siraceluk. Mas que o Governo decide suspender o confinamento obrigatório domiciliário, mas que a Rússia para a comunidade de Sirene mantém cumprido o protocolo saúdi, na fato, em face de limão bebeu, usa a máscara no distanciamento social. Almeida de Santos, Ferdi Soares, XMN. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.